Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado Do de nove foi torrado Cheiro de veneu queimado Eu não sei mais como é queimado Não, só me fala pra você Não, só me fala pra você Sim, também Não, certo Não, certo Você vai perceber que O que você deve ter essa cara Não, só Só que ele falou Então Eu já queria falar com você Já estou chamando O que você quer fazer? Sei lá. Sei lá, você não acha que não está vindo. Não sei. Tipo, não dá-lhe mais. Você já está com o coelho. Como se me movimenta a sua vida? Pois, porque nós já não imaginamos nada. Olha aqui. Vamos lá. Não, não, não. Eu acho que ela é aqui. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que não? Por que não? Para de gritar essa grávida. O que? Não. Ah, eu sei lá. Eu sei lá. Ô, Cebozinho. Olha aqui. Eu vou parar. Cebozinho, vem cá, rápido. Por que? Calma, você pode. Ela está falando que nós convinha. Não sei o que. Pode ser o que. Ah, 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 ah. Tá. Não sei lá. Não sei lá. Porque, sei lá. Eu estava pensando assim. Você também estava dando uns... uns edictos. O que é isso? Tipo, quer ficar brincando. O que é isso? Tipo, assim, que... É, dando um... É, tipo, você vai ficar brincando comigo. Tá, mãe, coloca brincadeira. Você brinca comigo. Quando fica brincadeira? Sim. Então, às vezes, eu brinca dentro. Ela 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 brinca dentro. Por que? Calma aí. Eu vou falar. Você sabe, você não brinca dentro. Escuta, mãe. Escuta pra você. Você vai brincar dentro de verdade? Não. Eu vou brincar dentro de verdade. E você também? Não. Você não brinca dentro, não? Não. Brinca não? Eu tô assim. Eu tô assim. Eu tô assim. Tá, mas você veio aqui pra quê? Pra ficar falando isso? Para falar com você. O que você acha? Não existe? Não, não. Mãe, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Quem vai saber? Todo mundo vai saber. Se você falar, a gente vai falar pra mim. Todo mundo vai saber. 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 Só se você falar. Não. Eu vou falar pra mim. Não. Eu vou falar pra mim. Não, é só parar de falar. Eu vou falar pra mim. Eu vou falar pra mim. Eu vou falar pra mim. Parece que tava um... Eu vou falar pra mim. 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 Não, eu vou falar pra mim. Não consegue. Eu vou falar pra mim. Então olha. Não, mas você não consegue. Eu vou falar. Eu vou falar. Será que ela vai conseguir tirar um beijinho dele? Mano, porque tipo assim... Nós já vem conversando de uma foto e nós já... Ai, Vitória, muito a mais, mano. Muito engraçada. Que barulho dessa rua, viado. Aqui, gente, ó. Passei aqui pela varanda das meninas, igual eu falei pra Vitória. Vitória, vou subir pela varanda das meninas e já vou ficar escondido e vocês ficam no quarto. É isso aqui, ó. Eu tô aqui, cheguei aqui pra conversar com você com uma boa aqui, pra abrir uma boca pro seu rosino. Não, não, porque você não abre a boca porque você não abre a boca pra conversar com você. Maricê. Você tá no meu quarto, pedi homem que você não pode ficar. Vai danar, não é? Vai danar, não. Não vai danar, não vai descer, todo mundo vai estar falando de nós já, Vitória. Pelo amor de Deus, né? Não vai, não. Vai sim, vai, parça, vai. Então, por exemplo, não vai dar pra quem não? Por que você não vai dar pra quem não? Você só passa por colocar um aqui, não passa. Mas eu quase não, né? Por causa dele? Ai, tá na minha culpa. Mas eu não vou ficar aqui. Mas eu não vou ficar aqui. E ele sabe que nada. Você só vai achar que nós vem. E eu não vou ficar. Vai? Pode ir sentar. Eita, caminhão, miserável. Estragando. Eita, tropa, agora deu ruim. Agora deu ruim. Vai, tá na minha culpa. Você tá enalhando a minha chique. Não pode colocar um aqui. Não. Tá na minha chique. Deixa eu passar. É, o quarto entrando, para você não falar. Tem tanto ali. Tá ali. É, o outro. Eita Eita Lagem Eu falei pra vocês, ele não me resiste Ele não me resiste, é louco Felipe Então família, como vocês viram no começo do vídeo Eu falei, Vitória, vou passar pela varanda Do quarto das meninas pra ele não me ver Então orar de controle Orar de controle Eu falei, tava aqui no quarto Eu chamei a Vitória, que é mais pra frente Eu sou mais pra frente Você é mais pra frente mesmo Família, então daí eu passei Fiquei só ali pra Vitória Não, aqui tem tranca Ele nem fala A Vitória tava pegando muito sério Só passei uma trollagem A Vitória tava querendo abusar mesmo É que é verdade Tava aproveitando a situação Porque eu falei, ó Sabia que eu tava trollagem Tô um pouquinho de verdade, né Eita Eita, família Rapaziada Então foi essa trollagem Vocês querem mais vídeo aí, rapaziada Comentei pra me trovar mais o Lopes Que ele cai Vocês viram, né Vocês viram que ele queria Ele quer Ele quer Dá um beijinho aqui, vai O arroba da DM House No Instagram vai estar inscrito aqui pra vocês Rapaziada Segue lá, rumo a 200 mil Também rumo a 200 mil Aqui no canal da DM, né filho Agora vamos descer todo mundo Se não, se eu dar, vai pegar nós aqui Todo mundo A Vitória no quarto dos moleques Vai dar beosaça, hein É isso, família Se inscreve no canal Deixa o like Vou deixar você encerrar Toma, você fala mesmo É isso, família Esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E esse foi mais um vídeo DM House